No dia 24 de março é celebrado o combate à tuberculose, uma doença que mais mata no estado do Pará. Vamos acompanhar agora o que fala o infectologista Tiago Fonseca. Bem, a tuberculose é uma doença infecciosa e transmissível causada por um micro-organismo conhecido como Mycobacterium tuberculose. A principal forma da tuberculose é a forma pulmonar, embora essa doença possa também acometer outros órgãos. Os principais sinais e sintomas dessa principal forma da doença, que é a forma pulmonar, constituem em um ou mais dos seguintes sinais e sintomas. Uma tosse seca ou com produção de catarro que dure mais do que duas, três semanas. Um emagrecimento, uma febre, principalmente uma febre que ocorre no período da tarde. Uma sudorese ou suadeira que ocorre no período da noite. A falta de apetite e o mal-estar geral. Importante ressaltar que quem tem suspeita de tuberculose deve procurar uma unidade básica de saúde próxima à sua casa. E se o médico realmente, após uma avaliação inicial, mantiver essa suspeita de tuberculose, ele irá solicitar os exames que poderão confirmar a doença. Lembramos que a tuberculose é uma doença que tem tratamento, tem cura. Esse tratamento é gratuito, está disponível na rede SUS por todo o país. E também o tratamento é importante para quebrar a cadeia de transmissão da tuberculose na comunidade. Então, quando eu trato uma pessoa que tem tuberculose, eu evito que ela transmita a doença para outras pessoas. Outras formas de prevenção dessa doença seria manter os ambientes bem arejados, ventilados, se possível iluminados com os raios solares, porque já se sabe que os raios ultravioletas são capazes de inativar ou matar o micro-organismo que causa a tuberculose, diminuindo dessa forma o risco de pessoas que estão naquele ambiente ali, que tem esse micro-organismo que causa a tuberculose, de contrair essa doença. Outra forma de prevenção, não da tuberculose em si, mas de formas graves da tuberculose, é a vacina BCG, que é dada aos recém-nascidos. Então, essa vacina é capaz de prevenir, principalmente em crianças, as formas graves da tuberculose, que seria a tuberculose miliar, que é uma forma de tuberculose disseminada, vários órgãos do organismo da pessoa cometida estão doentes pela tuberculose, e também a tuberculose meningia, que é quando a tuberculose ocorre nas meninges do cérebro. Importante ressaltar que quem tem suspeita de tuberculose deve procurar uma unidade básica de saúde próxima à sua casa, e se o médico realmente, após uma avaliação inicial, mantiver essa suspeita de tuberculose, ele irá solicitar os exames que poderão confirmar a doença. Lembramos que a tuberculose é uma doença que tem tratamento, tem cura, esse tratamento é gratuito, está disponível na rede SUS, por todo o país, e esse tratamento é importante para evitar que essa pessoa com tuberculose evolua para o óbito devido ao agravamento da doença, e também o tratamento é importante para quebrar a cadeia de transmissão da tuberculose na comunidade. Então, quando eu trato uma pessoa que tem tuberculose, eu evito que ela transmita a doença para outras pessoas. Outras formas de prevenção dessa doença seria manter os ambientes bem arejados, ventilados, se possível iluminados com os raios solares, porque já se sabe que os raios ultravioletas são capazes de inativar ou matar o micro-organismo que causa a tuberculose, diminuindo dessa forma o risco de pessoas que estão naquele ambiente ali que tem esse micro-organismo que causa a tuberculose, de contrair essa doença.